Vamos começar com a notícia, essa notícia aqui, buscando uma forma de recomeçar, de reconstruir o novo caminho. Os presos que cumprem pena em presídios de Mato Grosso do Sul estão tendo a oportunidade de fazer o Enem. E quem conta isso pra gente é o Alfredo Neto. Nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, foram aplicadas as primeiras provas do Enem para as detentas do Presídio de Segurança Feminino, assim como também para os homens que cumprem pena no PSM. Aqui no Presídio de Segurança Feminino de Três Lagoas, nove detentas manifestaram o desejo de fazer a prova. As provas contarão com dois dias. A primeira prova aplicada é nesta terça-feira, dia 23. A segunda, na quarta, dia 24. No site da AGPEN, a Agência Administrativa Penitenciária de Mato Grosso do Sul, foi informado que cerca de 1.220 internos irão fazer a prova, entre homens e mulheres, e também adolescentes. As primeiras provas serão aplicadas nas exatas, é assim como a redação. Na segunda, serão as provas de humanas. Aqui, as detentas têm o direito de poder estudar e fazer trabalhos, assim como outras que já estão passando para o regime semiaberto, fazem trabalhos fora da instituição penal, em empresas. As detentas que manifestaram o desejo de fazer a prova, assim que sair o resultado, poderão também cruzar uma faculdade no módulo EAD. Tentamos contatos com o presídio de segurança média para saber o número de detentos daquela instituição que irão fazer a prova, mas ninguém atendeu a alegação. Após alguns minutos, a polícia militar chegou no local, trazendo as provas, fazendo a escolta das provas. E assim, a polícia militar também fez a escolta, levando a prova até o Correio de Três Lagoas, a qual foi levado para São Paulo.